E aí galera, chegando agora aqui no canal o cover do Amado Batista, Tum 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 de Saudade. Se você gostar, já sabe né? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha aí pra galera. Vamos lá pra música. Eita! Oh, saudade! As vezes a minha cabeça parece voltar para uso, estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração... Bate Tum 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 de Saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor. Arranca minha dor, que eu sou ave ferida. Bate Tum 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 de Saudade, volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta que é meu, que é você minha vida. É eu de saudade! É eu de saudade! Estão me chamando de louco, é você, que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até, escuta aqui o meu coração. Bate tum 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 de saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor. Arranca minha dor, que eu sou ave ferida. Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu, que é você minha vida. Bate tum 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 de saudade, doido querendo você, vem trazer esse amor. Arranca minha dor, que eu sou ave ferida. Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu, que é você minha vida. Eita galera, gostaria de agradecer a todos vocês pelos acessos. Obrigado. Tchau.